Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima, mina vem jogando bumbum Esquenjão do Dubai aí, sem maldade, levanta a mão, levanta a mão Uou, 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 uou Pai 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 Esse é o LK, eu sou hilário, você é o LK ou é segurança de banco imobiliário? Bruta, por isso que cê não pega essa disputa, mostrando pra você qual que é da labuta Por isso meu mano que cê é verdade, não é labuta, não é luta, eu não brigo com menor de idade, e aê? Pode ter certeza parceiro? Mostrando pra você que o freestyle é surreal, eu já sei o que ele vai mandar, eu sou menor de idade e na porrada eu te dou um pau, eu sei que cê vai falar essa fita, ainda bem que cês não gritaram mano pra pederachia, porque o freestyle é muito louco, eu sou o freestyle e consequente a ideologia que fica. Mata ele ele cá, porra! Meu nome fica a ideologia, só que você é muito fraco, vou dizer logo, o verso volta agora eu vou dizer, é, mano não precisa cuspir porque daqui eu to ouvindo você, você é muito opaco, mando o verso improvisado, você nada pra mim, agora vou falar meu irmão, o LK fala que é menor e ganha do maior mano, isso tá provado e é reprovado meu irmão, você não é nada, você não compete, você repete, agora eu vou te matar, é porque você fala de luta, isso aqui não é mortal comete, mas vai ficar caô porque hoje eu vou te matar. Esse é o efeito, esse é o efeito do cigarro que cê fumou antes, eu falei pra ele. Ae família, por ordem de rima, quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho. Beste 1 a 0, Beste 1 a 0 pra mim. Beste 1 a 0 pra mim. Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os pano azul, quem te está deu. Ei, ei, geral levanta a mão, menos pão no cu, então significa peixe, levanta não. Vou falar um verso improvisado, você é peixe, cê tá boiando, eu vou te dar um tapa, cê cai no ralo, ó, manda o apoio, quem te é errado, você não entende nada, agora manda eu proceder, me chame de preto rico, porque eu vejo tudo e ninguém nunca me vê. Cê quer falar de ralo, por isso que o freestyle eu tô no proceder, quem dera seu pai ter se te jogado no ralo, com certeza ia nascer uma merda que não é você. E ae, por isso que cê não vai transparecer, eu mostro pra você meu mano que eu sou incrível, seu pai não te jogou no ralo, mas cê joga todo dia o seu filho assistindo esses vídeos, não é não, eu sou amigão, por isso que cê não tem que estar ali na construção, pode ter certeza meu mano, nessa sessão, nessa idade cê tatuou, dread hot na mão. Cê tá suave amigão, mas ter você rimando comigo é maior satisfação. Ae família! Cê não escutaram as rimas, certo? Quem gostou das rimas do LK faz muito barulho! Quem gostou das rimas de feixe faz muito barulho!